Se você misturar uma vez à noite, vai me agradecer para sempre. Depois que você descobrir o motivo de misturar cravo da Índia com alecrim, você vai querer me agradecer por isso. O chá de alecrim com cravo é um remédio natural excelente que poucas pessoas conhecem ou fazem o seu uso. E quando você souber tudo que esse remédio pode fazer por você, vai querer prepará-lo hoje mesmo. Mas antes, me deixa um emoji de coração se você já é inscrito aqui do canal. Olá, meu nome é Ellen e seja muito bem-vindo à minha casa. Um chá que vai melhorar o seu sistema imunológico, prevenir doenças respiratórias, reduzir seu colesterol, melhorar a digestão, diminuir a ansiedade e muito mais. Nosso primeiro ingrediente é o alecrim. Vocês sabem o quanto eu gosto do alecrim e suas propriedades, não é mesmo? O alecrim combate várias doenças e patógenos que ameaçam o sistema imune e prejudicam o corpo. Os componentes ativos do alecrim são naturalmente antioxidantes, anti-inflamatórios e antimicrobianos. Componentes antioxidantes se comportam como uma segunda linha de defesa por trás do próprio sistema imune do corpo. E para preparar essa receita, vamos precisar de dois ramos de alecrim fresco. Retire as folhas dos ramos delicadamente e reserve em uma panela. Você pode usar também o alecrim seco. Nesse caso, use uma colher de sopa. O nosso segundo ingrediente é o cravo da Índia. O cravo é valioso não só pelo seu aroma e sabor, mas também pelos seus benefícios medicinais e para a saúde. Ele contém um componente chamado eugenol, que pode combater severas doenças derivadas de fungos, viroses e bactérias. Estudos mostram que o cravo melhora a sensibilidade à insulina, sendo o melhor aliado para pessoas que têm um alto nível de açúcar no sangue. O eugenol no cravo possui uma forte propriedade anti-inflamatória, dando alívio para artrites, inflamações e dores no corpo em geral. Isso não é tudo. O cravo também melhora a saúde do fígado, protegendo as células de inflamações e degenerações. Para essa receita, vamos precisar de 5 cravos ou meia colher de sopa de cravo em pó. Todos nós sabemos que melhorar a imunidade é a maior necessidade do momento. E esses dois ingredientes fazem um chá com propriedades antivirais e antimicrobianas. Bebendo os dois juntos em uma receita, vai melhorar a sua imunidade e todas as funções do seu sistema imunológico. Adicione 500 ml de água na panela e leve ao fogo. Em fogo baixo, ferva por 5 minutos. Retire do fogo e deixe o seu chá esfriar naturalmente por 10 minutos. Coe a bebida e o seu chá está pronto para ser bebido. Para melhores resultados, beba durante uma semana. Consuma em até 8 horas depois de feito, para que ele não perca as propriedades medicinais. Ah, você também pode adoçar ele com meia colher de mel, se preferir. E aí, já tinha experimentado essa receita com alecrim e cravo da Índia? Conta para mim quando você vai prepará-la e por qual motivo você está precisando dessa mistura. Conta para mim também quantas estrelas esse vídeo merece. Eu espero você no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí